Todo mundo adora o incrível desenho da princesinha Sofia. Ai, você foi demais, Sofia! Mas você já percebeu que durante algumas de suas aventuras a nossa pequenina quase foi de arrasta pra cima? Que ela é a princesinha mais fofa da Disney isso a gente já sabe. Sempre paciente e tentando ajudar as pessoas. Encorajando os amiguinhos quando estão em momentos difíceis. Só que o mesmo não pode ser dito de outros personagens, como é o caso da Índigo. Uma bruxinha toda impaciente que fez uma travessura quase fatal pra personagem. Tudo começa com a princesinha bondosa indo comemorar a caldeiração de sua amiga Lucinda. Esse é um evento de bruxas em que todas precisam provar que estão prontas pra serem bruxas de verdade. E a prova final é criar uma vassoura caça-corvos e voar nela ao nascer da lua. Pra essa cerimônia a bruxa pode escolher uma bruxa de honra. Uma pessoa pra ficar ao seu lado no grande momento. A Lucinda fica em dúvida de quem escolher. Porque tem duas melhores amigas. A Índigo a bruxa má e a Líria a bruxa boa. Como não consegue se decidir, ela escolhe a Sofia. O que deixa a Índigo furiosa. Ela fica tão brava que enquanto a Sofia tá lá ajudando a Lucinda, a bruxa má lança um feitiço na vassoura. E ela sai voando. A princesinha fica em pânico, começa a gritar. E quase cai lá de cima. A Índigo faz vários feitiços pra vassoura fazer manobras malucas. E a Líria tenta ajudar fazendo outros. Mas isso só deixa a situação pior. Cara, eu não queria estar no lugar da Sofia nessa hora. Que bom que no fim de toda essa confusão, ela explica pra Índigo e pra Líria que não devem brigar. As bruxinhas fazem as pazes. E todos ajudam a personagem a passar no teste e se tornar Lucinda da meia-noite. Só que com certeza essa não foi a única vez que a princesinha que fala com os animais se meteu numa enrascada. Tiveram muitas outras e a gente vai conhecer agora. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Team Vídeos. Sofia já começou se arriscando logo no primeiro episódio. Ela não perde tempo mesmo. E tudo aconteceu no Derby Voador. O esporte em que os competidores voam em cavalos alados. Acontece que sempre foram somente os príncipes que competiam. Até que a Sofia pediu pra participar. Ela começou a ser treinada pelo seu meio-irmão James. O gêmeo de Amber. Que não ficou nada feliz no começo. Mas por fim acabou aceitando. Durante o episódio, todo mundo que estava criticando a personagem vê que ela é mesmo uma princesa muito persistente. E começam a apoiá-la. É claro que como é a primeira corrida dela, ela precisa treinar muito. E é durante o treinamento que um acidente acontece. O Minimus, o cavalo em que ela está voando, se assusta com alguns pássaros. E a princesa despenca vários metros. Que bom que tinham alguns sacos de palha pra parar a sua queda. Imposto que quando tudo terminar vou precisar de terapia. No episódio 11 da primeira temporada, a bruxinha Sofia e Ruby estão ajudando nos preparativos da festa da amiga Jade. A aniversariante está super animada com a sua festinha que está por vir. Mas tudo começa a dar errado quando a Lucinda aparece. Como nessa época a bruxinha ainda era inimiga das princesas, ela já chega causando muita confusão. Dando interferência na luz, estourando os balões da festa, fazendo crescer vários cogumelos no lugar das flores e até trocando as luminárias por colmeias de abelhas. A fama de baderneira da Lucinda chega na cidade e todo mundo foge dela. Mas é claro que a personagem não desiste até conseguir convencer a bruxinha a se tornar boa. Ela fala pra Lucinda tratar as pessoas bem, porque assim ela vai conseguir fazer amigos. Sofia explica à personagem que ela deve ser legal ao invés de ficar assustando todo mundo. No fim, Lucinda aceita o conselho da princesinha e fica mais feliz com os amigos do que sozinha. Mas antes disso, quando estava irritada, ela quase causou um acidente fatal. Ela saiu voando, só que a personagem agarrou a sua vassoura e ficou pendurada enquanto a Lucinda fazia várias manobras no ar. Sofia caiu e quase deu de cara com o chão. Que bom que antes disso acontecer, a bruxinha fez uma almofada aparecer e impediu o impacto dela com o solo. Ufa! Se você também fica tenso em todos os momentos que a Sofia se mete em confusões e tá curtindo o vídeo até aqui, comenta a hashtag princesa. No 23º episódio da primeira temporada, o Monstro do Mar tenta pegar o pente da sereia Una e acaba prendendo ela. A Sofia fica muito triste porque não consegue ajudar. Mas como ocorreu várias vezes, o amuleto trouxe uma princesa muito especial pra ajudar na situação. E dessa vez foi a Ariel. A princesa explica pra Sofia que é normal a gente precisar de ajuda pra resolver nossos problemas, já que até ela não consegue fazer tudo sozinha. Sendo assim, a protagonista agradece a sereia e retorna pra ajudar Una. Chegando lá, a princesinha engana o monstro do mar, fingindo que jogou fora a coroa que ele queria. O monstrão fica irado de raiva e joga uma magia na princesa. E nesse momento a ex-camponesa quase é atingida. Só que a Sofia fez esse plano de propósito. Querendo mesmo que o monstro jogasse esse feitiço nela, mas ao invés de acertá-la, essa energia toda destruiu a jaula em que a Una estava presa. Foi um plano incrível e deu tudo certo. Cara, a Sofia foi muito inteligente nessa. Mas imagina se dá tudo errado e ao invés de salvar a amiga, a Sofia é atingida por esse feitiço terrível. Eu não quero nem imaginar o que teria acontecido. A única coisa que eu posso dizer é que a protagonista é mesmo uma ótima amiga além de ser super corajosa. E até mesmo em seus momentos mágicos, a Sofia precisa enfrentar desafios. Num dos arcos, a princesinha fofa é transportada direto pra dentro de uma pintura. Enquanto Sofia e sua amiga Hildegard estão dentro do quadro, uma das fadas até vê a confusão. Mas ela pensa que foi só uma mancha no seu óculos. Mesmo nessa situação inusitada, a Hildegard fica o tempo inteiro falando pra Sofia que tá tudo certo. Que ela entende muito sobre touros. E que por isso elas podem ficar tranquilas. Mas é claro que é mentira. A Hildegard entende tão pouco sobre touros, que até acredita que eles hibernam. Se ela assistisse o nosso canal, ia descobrir que só ursos, esquilos, ouriços e alguns outros animais fazem isso. Os touros não. Sofia precisa falar pra amiga parar de inventar essas mentiras. Senão elas não vão conseguir sair dali. Hildegard segue o conselho e finalmente as duas conseguem se salvar. Mas enquanto fogem do enorme touro azul, elas quase são pegas por ele. E nesse momento a princesinha Sofia quase perde a vida. Mas felizmente escapa. Ela é maluquinha. Outro momento muito tenso aconteceu durante uma história que durou 3 episódios do desenho. A saga de Helena de Avalor. Ela e Sofia estão numa missão muito importante. Derrotar a feiticeira do mal Shuriki. Além da gente curtir a aventura de Helena nesses episódios, é muito legal que ainda podemos conhecer mais sobre sua história no seu próprio desenho. Na parte 3 da série da Sofia junto a Helena, todos estão unidos contra a feiticeira do mal. Helena tenta um feitiço pra derrotar a vilã, mas não consegue. E infelizmente Shuriki consegue capturar os pais da Sofia. É um momento muito tenso. Estão no ar Helena, Sofia e Mateu, discutindo sobre a melhor forma de agir. Mas eles não têm muito tempo já que são um alvo fácil. Os arqueiros estão de olho na turma do bem. E tudo pior assim que os heróis quase são atingidos por muitas flechas. Eu fiquei sem fôlego e quase tapei meus olhos pra não ver essa parte. Porque sério, olha quantas flechas foram disparadas. Mas que bom que as princesas e Mateu foram mais rápidos e saíram voando dali. Que alívio! E se você também adora a Sofia e tá se divertindo, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho e aproveite. Durante a exploração de uma caverna com seu pai, Sofia e ele acabam parando em cima de uma ponte que parece normal. Só que do nada a madeira quebra e os dois despencam. O assustador é que Sofia fica no chão sem se mexer durante um tempo, deixando seus amigos animais preocupados. Mas felizmente ela se levanta sã e salva. Já no episódio 9 da quarta temporada O Dragão da Realeza, a Sofia ajuda outra amiga, a Dragão Crackle. Acontece que ela é convidada pro piquenique do dragão, uma super festa que sempre é incrível. Ela quer muito ir, mas a condição pra participar é que cada dragão vá com seu melhor amigo, que tem que ser da mesma espécie. Mas a dragão não conhece muitos desses animais e não tem nenhum melhor amigo. Isso porque quando ela era criança ela era muito tímida e mal conseguia conversar. A Sofia tem mais amigos dragões do que a própria Crackle. Sofia fica comovida com a história de sua amiga e decide ajudar. Ela se transforma em uma dragão e vai pra festa como acompanhante. Chegando lá, ela fica convencida de que pra fazer amigos, precisa fazer coisas muito impressionantes. Sendo assim, ela promete que vai fazer no ar o looping quádruplo invertido. Uma manobra bem arriscada que ela própria tinha feito e tinha errado. Então quando ela tenta fazer isso na frente daqueles que ela quer ser amiga, dá tudo errado. A própria Sofia se mete na confusão tentando ajudar. Sofia cai. O amuleto escapa do pescoço. E quase dá tudo errado. Sorte que Crackle agarra a Sofia antes que ela caia no chão. No fim, a dragão azul acaba percebendo que não precisa impressionar os outros pra fazer amizades. E sim, ela mesma. E falando em transformação, virar animais é um poder incrível. Mas já colocou Sofia em enrascadas. Igual quando ela virou uma linda gatinha rosa e precisou fugir de um pássaro faminto. E ela é mesmo uma ótima amiga. Porque mesmo que Cedric seja um homem complicado, a princesinha não pensa duas vezes antes de ajudá-lo. E é num desses episódios que ela arrisca a sua vida mais uma vez. Assim que ela acelera a carroça, o veículo quase vira no ar. Derrubando ela, Amber e Cedric. Felizmente, tudo dá certo no final. Estamos deixando dois conteúdos incríveis pra você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!